E a LDU, gente, tá de novo no caminho do Fluminense, que coisa, hein? Time equatoriano que ganhou a Libertadores de 2008, a Sul-Americana de 2009 em cima do Fluminense. É o próximo adversário tricolor na Sul-Americana desse ano. Rolou um 0x0 contra o Bolívar em quinto, tava eliminando a LDU, né? Aí, o Salah Berri fez esse gol faltando 50 segundos pra acabar o jogo, e aí levou a decisão da vaga pros pênaltis. Depois de 12 cobranças, o Pedraza, do Bolívar, mandou uma Pedraza na trave, e depois o Intriago bateu o pênalti da classificação da LDU. Lá vem a LDU de novo no caminho do Flusão, rapaz.